Música Filmado pela minha filha no iPhone 5C em 15 de julho de 2016 Fiquei E aí, que é isso? Que é isso? Que é isso? É realmente uma tanda de telhão Olha, ela vai ficar na mídia Cabeço É... É... Não faz o meu carro É... É... Não é o caminho Não vejo Não sei o que Muito obrigado É... Não vejo Vamos lá. Objetos brilhantes estavam no céu, perto do aeroporto, e ficaram durante alguns minutos na cidade de New Jersey, em 24 de abril de 2022. OVNIs estavam flutuando no céu em Supote, Bulgária, mas desapareceram rapidamente. OVNIs 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri OVNI flagrado sobre Waterloo, Rampshire, no dia 21 de abril de 2022 Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Não consigo explicar o que é isto no céu de Bangkok. Não consigo explicar o que é. Não consigo explicar o que é. U.F.O. Legenda por Sônia Ruberti